Fala, guys! Tranquilo que é a Gazeira com mais um vídeo. Estamos aqui com o beta de Outer Plane. Vamos testar aqui as primeiras impressões do Outer Plane nesse beta. Aqui, ó. Eu vou pro West, né? Pra gente, provavelmente, vai ter aquela parada de reroll, né? Então, vamos fazer a brincadeira. Eu não vou dar reroll nem nada, vou jogar normal. Porque é um beta que vai ser apagado quando lançar oficialmente. Pra quem não sabe, é dos mesmos criadores de Epic Seven, né? Outer Plane. Eu tô logando aqui. Vamos ver como vai ser o naipe do jogo, tá ligado? Vamos ver como vai ser o gráfico. Dizem que é o Epic Seven 3D, né? Um pouquinho diferenciado. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Tá aí, né? O menino. O nome dele é K? K de Kai, né? Todo mundo sabe. A Estela tá aí. Isso aqui a gente sabe como funciona. É só pular. E começou agora. Lá vai. Pronto. Olha aí, ó. Caralho. Olha o naipe da galera. Agora eu tô no tutorial. Lembrando, né? Provavelmente deve estar com gráficos baixos. Tem que aumentar quando sair. Aqui tá me ensinando a fazer o básico. Caramba, animação muito bonita, viu, cara? Ele andando. Não foi? Caralho, foi bonito, mano. Eu ganhei 4 CP. Que porra é essa? Deve ser energia pra gastar usando skill, né? Interessante. É o... Cara... Seria o Terplane e o Epic 8, famoso? Famoso o Epic 8? Mentira que isso é automático já. Aí, é muito bom. Que sorte, hein. Já liberaram o automático desde o início. Skill Boost? Ué. Ah... Olha só. Burst nível 1. Adicional ataque, single dual ataque. Vamos ver como é isso aí. Burney, né? É o famoso Burn aí do Epic 7. Que eles trouxeram pro Epic 8. Né? Tá aí, caralho. Que bonito, mano. Pô, jogo bonitão, né, véi? Aqui eu vou dar S3 em área, né? Vamos ver. É? Eita. É, foi inspirado na ML Cernia, né? Esse ângulo ali. Quem vê a calcinha? É, você sabe que criadores de Epic 7, quando tem uma mulher de espada, e ela usa uma skill, e a angulação vai pra baixo do bumbum dela, e dá pra ver a calcinha. Aí você diz, é, realmente foi a Stove que fez. É? É isso aí. Vamos lá. Continua aqui a ação, né? Da hora, mas tá bem bonito, hein? Aqui eu vou usar S3. Vamos ver o que é. Ó o Heist. Aqui é o Heist do cabelo preto, né? É simples. Aí. Quem sabe que o Epic 7, como o Epic 7 trata o Heist, né? Você tá ligado que, significa que o Heist, é, tipo, o Heist é muito bom, dos melhores tanques do jogo. Então, a gente pode esperar o mesmo desse Heist aí, né? Caramba, deu um dano legal. E agora essa é essa aqui? Ok. Caralho! Ó. Beleza. Ó, eu deixei ele com alguma coisa vermelha ali, ó. Aqui eu tenho uma P, ó. Eu vou burnar, hein? Foda-se. Bora! Aquele combo, hein? Aquele combo famoso. P, não gritou. Não gritou. Aí é F. Como então? Taunt. Deu taunt. Aí, ó. Deu taunt. Deu bleeding também. Ele se buffou, ele se buffou, rapaziada. E aí? Que isso, Shen? Meu Deus! P, 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 P. P, 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 P. O raio ficou puto. Bato com o escudo. É isso. Aqui acabou, ganhamos. Legal, hein, mano? Aí tem animaçãozinha. Vou esquivar. Opa! Cara, é muito... É muita cara. Eu vou até deixar. É muita cara do Epic Seven, né, mano? Assim, pô, TV... É, cara! Sei lá. Que loucura. Tá aí, ó. Pô, tá bonitão o jogo, hein, mano? Caralho, a Stove faz jogo bom mesmo, velho. Quem diria, velho? Não tem como, cara. Tá bonito. Olha lá. Vou clicar. Esse jogo sim, galera. Isso que é, tá ligado? Game JRPG. Você não olha o seu boneco fazer tudo sozinho. Você clica nas skills e você tem chance de fazer plays diferentes de acordo com a sua gameplay. É isso. Eu não curto o jogo Idol, que você só assiste o boneco andar e fica... Tá ligado? É da hora, mas enjoa. E em 2023, eu acho que enjoa muito, tá ligado? Tipo, eu sou o cara muito enjoado desse estilo, tá ligado? Aqui eu vou esquivar, né? Eu vou provavelmente fazer o que você fazia melhor. Usar os botões aqui, tá ligado? É isso. Agora falando, eu reclamei tanto de automático e tudo. Agora cadê? Quando que eu libero o automático? Eu sei que parece ser hipocrisia, mas cadê o meu automático aqui pra clicar? Porque eu não vou ficar clicando também contra esse tipo aqui de bot, tá ligado? Com todo respeito. Isso aqui é... É o... É o Carabellion? Aqui é o negócio simples. Cadê o meu automático? Ó, o que é isso? Fica mais rápido? Ficou rápido? Eu não vi. Pô, já tá melhor que o Epic, né, mano? Aparentemente, já tá com a animação mais rápida que o Epic 7. Era bom o Epic 7 botar um X2 na animação. Seria muito bom, cara. Tá ligado? Pro farm, seria da hora. É isso, ó. Tá aí, né? Next Stage. Pra quem não sabe, é aquele padrãozinho, né, galera? Tipo Sobren's Wall, Epic 7. Aquele início você vai fazer. Eu vou até Sumonada, tá ligado? Quando eu liberar a Sumonada, dá-lhe. Olha a história. A Diene aí, ó. A Diene que deixou de ser suporte e agora quer saber, ó. É igual a skin da Diene, essa mulher, mano. É igual, igual, igual. E ninguém muda a minha... Ó, a Cenoura. Caralho, a Cenoura cresceu, hein, mano? Caramba, velho. Olha aí, ó. É a Cenoura, pô. Não é a Cenoura. Eu não tô vendo a Diene e a Cenoura. E aí, é o filho do Reis e a filha da Mercedes com o Reis. Cara, acabei de inovar. Ó, pensa bem. O cabelo do Reis é branco. A Mercedes é o quê? Vermelho. Então, o Reis teve o... Por que saiu galego? Branco com vermelho é amarelo. Todo mundo sabe. E o preto? O preto é porque foi a Mercedes Dark que é mãe desse preto. Entendeu? Cara, eu sou um gênio. Nossa, eu já tô... Esse aqui é Epic 8, rapaziada. Ninguém muda a minha ideia. Isso aqui é Epic 8. Tá tranquilo. Ó o meu plano. Isso, ó. Agora ele vai atacar, ó. Beleza. Mas aí que tá. Galera, qual será o mais rápido? Esse azul ou o vermelho? Eu não sei qual a diferença. O jogo devia... Ao invés de botar azul e vermelho, devia botar três setinhas, né? Eu tô dando três de dano, né? Que porra é essa? Vou botar o vermelho aqui, ó. Aqui eu carreguei. É isso. MVP foi a Eva. O nome dela é Eva! Tudo faz sentido agora. Então, é Eva e o Adão. Eva e o Adão aqui, então, em campo. E a cenoura. É isso. Tô indo com tudo. Ó, tu viu um combo que fez? Ficou vermelho os dois. O que significa isso? O que significa os dois vermelhos? Ó a cenoura aí. Bonita a entrada da cenoura. Será que... Ah, mano. Será que nesse jogo aqui vai ter essa parada de elemento? Ah, tá com dois hermelhos de fogo da Mardana. Eu acho tão merda isso. Porque isso imita a formação de time, tá ligado? Eu não gosto não. Será que tem, mano? Pô, eu acho isso tão bosta, velho. Que merda, hein? Se tiver... Caralho! Melhor boneco do jogo. Eita, vou ser solado. Chegou a D.N. D.N. de grama. DPS. Vamos ver o que ela faz. Ó. Cara, tá muito bonita as animações, rapaziada. Ó. Caramba, velho. Tem até o pet do Eric ali, não foi? Vocês viram? Vamos lá, aqui eu vou... Aqui eu vou fazer o S3. Bom, braau. Deu resiliência. Mas aí, ó, tudo bem. Porque agora eu vou fazer isso aqui. Vou diminuir o ataque dela. Ó. Errei. Mas agora é meu turno, ó. Caramba, dá muito dano, velho. Vamos ver. Animação, caramba. Opa! Vazou. Quem viu, viu. Aqui eu tô batendo agora. Ué, por que não chamou a amizade? Ah, não chamou a amizade por quê? Entendi, faz todo sentido. Não tinha... Não tinha burn, né? Cara, que bonito o jogo. Olha, olha aí, ó. Cara, muito bonito, ó. Toda amassada na porrada ali, tá vendo? Interessante. Ué. Engraçado, né? Uma espada, outra espada, uma magia lá e outra é uma vassoura. Olha. Ainda tem o pet, né, mano? Enchência agora, hein? Agora a gente pode fazer enchência. Cara, eu tô gostando do jogo, mano. Olha os personagens aqui. Caramba. Vamos dar uma olhada nos personagens. Será que dá pra ver? Vou dar skip aqui. É, skipar tudo. Tudo que tiver aqui eu vou dar skip. Não sou maluco? Eu quero... Olha, o diário aqui, ó. Ganhei um reward. Como é beta, eu acho que o jogo devia... É. O jogo devia lançar pra gente aí uns summons, tá ligado? Uns summons. Grand Opening Adventure Event. Quando lançar, então, vai ter essas missões de adventuras, né? Pra ganhar várias coisas. Será que eles vão manter aquele sistema ladrão de equipamento? Vai ser duro se manter, hein? É aqui, ó. O que é errado? É aqui, ó. Aí, ó. Ah, eu posso selecionar um herói? Caramba. Aqui são as missões. O que é isso? O que é grátis eu pego. Aqui é a loja, provavelmente, né? Isso tudo vai vir, provavelmente, em PT-BR, né, rapaziada? Como é da Stove, a Stove provavelmente vai trazer aí em PT-BR pra gente. É porque tá em beta. Se não trouxer, aí já pode reclamar na pré-história lá. Caralhão! Cadê meu PTzão, né? Fala bem assim. Cadê o PT-BR, porra? Agora a gente vem em heróis. Vamos analisar... Ó, os personagens. Deixa eu ir pra raridade superior. Pera aí que eu vi uma coisa interessante aqui. Ué, não posso ver? Aí, ó. Mano, que porra é essa? Mano. Mano. Tá aí, né? Vocês viram. Esquipar essa merda. Vamos ver se eu consigo aumentar o gráfico aqui em settings. FPS, high. High. Tudo high. High. Notice sound. É isso. Pronto. Olha isso, mano. Não dá pra dar zoom não, clã. Não dá pra dar zoom. Vamos lá. Olha aí. Olha o gráfico, tá ligado? Olha o gráfico. Ó. Ó que bonito, mano. Todos. Que isso? Todos os personagens, cara. Todos. Ó a DM. Olha. Cara. Ó isso. Que bonito os personagens. Isso aqui é a Huayong, né? A Huayong foi... Isso aqui é a Huayong que foi fazer... Outro emprego, tá ligado? Também. Participar de outro jogo aí. Aí, meu irmão. Ó, ó, ó. A Clarice, né? Clarice, sei lá. Olha aí, ó. Caramba, que da hora, né, mano? Olha só. É inútil no app que fizeram aqui também, ó. Ah, tô falando que já tem PTBR. Olha nas opções. É, tá errado. Se enganou. Ele disse, cai, se eu não me engano. Já tem... Olhei, tá errado mesmo. Vamos lá, voltando aqui. Ó. Ó, véi. Ó. Caralho. Outra filha da Mercedes. Aqui, ó. Quem é essa aqui? Essa aqui também tem no app, porque esqueci o nome. Luluca, é? É. Olha, ó. Olha, galera. Ah, olha ele, cara. Olha ele. César ML, mano. Tem tanto de ser útil. Ah. Não lembro quem é. Ah, aqui é... Obviamente a gente sabe quem é, né, rapaziada? Na verdade, eu não sei, não. Falei aquilo ali só pra falar. Tô vendo aqui. Caralho. Olha só, mano. O que porra é isso aqui, mano? É um animal? Ó. Isso aqui, ó. Atingiu o... Opa. Que merda eu fiz? Voltando. Deixa eu ver quantos tem. Meu Deus, 4%. Calma, calma, rapaziada. Antes que descarregue aqui. Aí, beleza. Bora, voltou. Tá aqui, ó. Essa aqui é a mulher lá. Que lançou esse sentimento, que é horrível. Tingiu o cabelo e foi pra outro jogo. Pra ver se era boa. Aí, ó. Parece ML Lilia, já é um pouco. Mas bem pouco mesmo. Ó. Ai! Desculpa, achei... Aquela não era ML Lilia, não. ML Lilia é essa, rapaziada. Olha aí, velho. What the fuck? Igualzinho, pô. Purpúrio, claramente. Aqui todo mundo sabe que é o Purpúrio, pô. Ele não pode nem enganar ninguém. Ó. Aquele 3 de estrela lá. Ricori, sei lá o nome dele. Né? Olha aí, ó. Ah, mano. Cara, todo mundo do Epic tá aqui. Quem é esse cara? Esse cara existe. Esse cara existe lá. Só que eu não sei quem é. Beleza. Garanta aqui que isso aqui é novo, tá? E o K. Acabou. Então tá aí, ó. Os 3 estrelas mais hypados são esses aqui, né? Aparentemente o melhor elo, a melhor raridade é 3 estrelas. Interessante, né, rapaziada? É isso mesmo? Tá separado por raridade? Não sei. Tô doido. Não sei mais de nada. Devo tá doido. Bem, eu vou pegar aqui qualquer boneco, tá? Como vai ser, obviamente, é um beta, né? Eu ganhei uma parada pra pegar qualquer boneco que eu quisesse. A gente vai decidir aqui qual boneco eu pego. Onde é que tá a minha bolsa? Deve ser aqui. Não é não. Ué, Vasco? Porra, é essa? O Vasco tá em campo? Ah, a guilda, né? Entendi. É rápido, né? Pra liberar a guilda. Normalmente demora mais um pouco. Deve ser aqui, ó. Bolsa. Aí fica difícil. Galera, onde que eu encontro a bolsa? Aqui? Lobby settings. Ah, eu posso mudar a posição dos bonecos. Ah, que da hora. Background, música. Interessante. Eu vou sair daqui. Quero saber. Tem que avançar mais um pouco no game, aí desbloqueia a bolsa. Entendi. Então, bora. Galera, então, esse é o padrão, né? O jogo aí, como eu pude mostrar pra vocês. É nesse esquema aqui. Eu vou acelerar um pouco, né? Vou jogar mais algumas partidas. Aí, ó. Tá mostrando contra quem eu tô indo. Como vai ser. Só tenho três personagens. Só tenho três personagens. Vamos embora. E quando eu liberar, eu volto aqui com o vídeo. Voltei, galera. Tamo aqui com o Recruit, né? Pra sumonar. Olha aí, ó. Pra sumonar. Temos aqui, ó. O maior elo, aparentemente, é três estrelas. Temos um gratuito aqui. E temos o Rim Recruit. Deve ser o banner da Rim, né? Obviamente. E temos aqui, ó. Também para... Ah, Start Selective Recruitment. Caramba! Então, bora fazer isso tudo aí, né? Ó, vou meter bala no gratuito aqui. Vamos ver a animação completa. É. Posso abrir, é? Slide to Open. Abrir. Caramba, é uma esfera de Dyson. Ó. Caramba, veio quem? Veio quem? Estourei. Ah, é brincadeira. É brincadeira. Vem o meu, viu? É brincadeira. Tá, vamos lá. Aparentemente, sumonar uma vez ou dez, não importa, né? É tudo o mesmo custo, tá? Pra quem tá vendo aí. Aparentemente, não tem nada bufando dez vezes ou uma. Vamos fazer o Selective aqui, né? Vamos tentar o Selective. Eu vou... Sinceramente, eu não vou... Ficar de muito lengo-lengo, não. Vamos ver a animação pra garantir aí. Ó, o anel ficou roxo, né, cara? Vocês viram? A ponta dele, o X, ficou roxo. Olha aí. Brilhou diferente. Brilhou diferente, rapaziada. Isso aqui... Ó, veio um brilho especial, né, mano? É aí. Ó aí, ó. Ó aí. Ué. É agora, hein? Ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Welcome students to the Magic Academy. Da hora. Academia de Magia? Quem é essa? La Place. Aí, ó. La Place chegou em campo. Eu queria ML Lilias. Posso esquipar? Como é o... Provavelmente o padrão nunca vem mais de um, três estrelas, né? Eles vão fazer sempre aquela mesma coisa. Ó, eu posso holdar esse e ir pra próximos, ó. Eu vou, então, segurar, né? Ah, não. Ué. Então, recrute alguém, né? Recrute alguém. É isso. Vamos continuar. Parece que não tem limite. Diferente do Epic Seven, que são 20 ou é 30, né? Esse aqui, você pode ir, ó. Várias vezes. Vou esquipar tudo aqui, tá? Veio três estrelas, ó. Ah, e o Guts and Guts. É. É isso aí. ML Lilias! É isso. Vou usar a Verônica. Aí, porra. Conseguimos. Conseguimos o nosso ML Lilias. Vou embora, hein? É isso. Estourei. Vou embora aqui. Aqui eu fui embora. Beleza. Aí, os caras vão falar. Ah, cai, vai não. Vai se lascar. Mano, silêncio. Silêncio que o pai é pra player. E agora eu vou pegar a rinha aqui, tá? Não tem como. Já me dá o banner aí. Vamos ver se eu vou ter sorte ou não nesse jogo. Aqui eu misiquei já, eu acho. Nossa. Tu viu que o anel não mudou nada? Aí, aqui acabou. Olha aí, ó. Vai cair sem magia nenhuma. Aí, ó. Me lasquei. Me fudi todinho. Aí, eu tô quitando. Olha aí, cara. Que maldade! Aqui, agora eu vou dar mais um tiro de um. E é isso. Quanto será que é o banner? É assim, o pit do banner. Quanto será que é? A carinha. Ele tem uma carinha, tá ligado? A carinha não foi feliz não, rapaziada. Então, eu acho que quando ficar uma carinha diferente ali no bichinho, você vai ter bom. Aqui, ó. Milagem de count. Duzentos. O pit aqui é duzentos, tá, rapaziada? Duzentos de pit. É isso. Agora, a gente vai montar o time aqui, né? E testar pra ver se... Tipo, vamos botar uns bonecos em campo aqui. Que a gente achar mais da hora. Eu não vou nem ler, né? O que eles fazem. Eu só vou simplesmente botar os bonecos que eu acho massa, tá ligado? Opa, peraí que eu vou ter tiro, ó. Ou não. Quase. Então, bora lá. Hero. Eu vou pegar a minha boneca três estrelas aqui. Enchense. Vou botar pra ela comer isso aqui. Vai pra nível seis. Já. Porque vai entrar em campo, tá ligado? É isso. Aqui, guia. Equipe A, eu não tenho nada. Equipe A, eu não tenho nada. Acende, transcende. Nada. Posso fazer nada? Tranquilo, então. Ah, tem o tutorial que eu skip e ganho cristal. Aqui eu já sumo. Ah, aí, ó. Olha aí, ó. Expressão dela. Vamos ver as expressões. Ah, tem que liberar. É foda. Tá bom. Vamos lá, então. Agora que eu liberei mais um tiro e um do sumô. Peraí, né, rapaziada? Vou pegar aqui o meu... Garantir. Agora eu peguei a rinha. É agora. Não tem como. Ah, foi triste essa, hein, rapaziada? É. A Lili. Aqui foi triste. Bora, então. Adventure. Adventure. Vamos testar agora o meu novo time. Vou botar aqui em campo, ó. Pay. Como o principal é tanque, talvez não seja tão interessante, né? É. Vendo por esse lado. Aqui tá aí. Os bonecos já vêm 5, né? Nível 5. E aí, vocês querem que eu teste quem aqui? Vou testar coisas novas. Essa aqui é healer. Fine, não. E os damage to a single enemy. Heal, aliv, telou, gp em 5. Do máximo. Heal, decaster. E aumenta a prontidão em 20. Heal, todo mundo e dá imunidade. Isso aqui é a Momo. Não é? Caramba. Isso aqui é quase a Momo, não é, rapaziada? Esse aqui faz o que mesmo? Deixa eu ver. Aumenta em 20. Barreira. Shen. Como é isso de Shen? Quando eu ativo a Shen, é Shen Pass. Aqui eu, sinceramente, tô indo já pra trocar. Vou deixar ela aqui. Achei muito mais de boa. O Reiss aqui. Eu vou tirar o Reiss, né? Porque todo mundo sabe o que ele faz. Vamos ver outras coisas. Eu gostei dessa, Sofia. Sofia é porradeira. É, aumenta a prontidão. Aumenta speed. É, é isso aí, ó. Pô, sinceramente, eu queria um boneco desse Death Break. Deixa eu ver aqui. Esse cara. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Deus Damage, será que teria a proposta de trocar esta tarde de speed? Esse aqui é tipo Seed. Né? Não, não dá Death Break, não. A não ser se for na Shen, hein? Mas aí, né, porra. Queria um bonequinho. O que é isso? É mago também? É Sup. Isso aqui é Sup, ó. Tô tranquilo. Outro Sup. Ah, é tudo uma estrela agora. Tem que ir pros dois estrelas. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma coisa. Ataca todo mundo. Aumenta o ataque por dois turnos depois dos S-Skill. Ataca todo mundo. Se matar, não vai ter cooldown. Isso aqui é pra farmar. É isso. Essa aqui deve ser farm. Vou usar. E aqui tem a ADN, né? ADN. É isso. Ninguém dá Death Break, pelo que eu vi, mano. Deixa eu ver o principal. O principal bate, remove um buff. Da Taunt. É isso. Porra, nada demais. É isso. Vou pro game, rapaziada. Agora, vamos lá. É isso. Sofia antes, Sofia hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos testar a gameplay. Caralho, olha a Verônica como tá bonita, mano. É Verônica o nome dela, é? Pô, não sei. Fudeu. É isso, B. Ataca geral. Se matar, não dá problema. Eu vou dar S3. Olha a animação. Pra gente ver, né? Bonita animação. Engraçadinha. Aqui eu vou dar a Dona em área. Pega em todo mundo, né? Pega em dois. Que isso? Ganhei barreira do nada? E toma, petar. Caralho! Meu amigo, que negócio bonito. É isso, rapaziada. Posso girar a câmera? Não posso, né? Beleza. Agora eu vou bater em área. Maguinha, ó. Graalho! Gostei dessa mulher, mano. Boneca roubada. E aqui é S2, vamos ver. Caramba, que bonita animação desse jogo, rapaziada. Surpreendente. Aqui eu vou dar S1. Aqui eu vou dar S2 de novo, né? Por quê? Porque, né? Não entrou em cooldown. Agora ele vai ficar nervosinho, né? Aí, ó. Olha quem tá em campo. Aqui é passivo, ó. Remove um debuff do Caster. Caramba, e dá barreira. Caramba! Todo turno ela dá uma barreira pra galera. Toma! Lá do mapa imordial. Ela tá vindo. Toma esse tiro do canhão. Isso aqui, meu irmão, pegar matou. Não tem como. Se não matar, é mentira. Cara, que mentira, mano. Aí, aqui eu posso curar e dar imunidade. Aqui, ó. Já liberou o alto, Kai? Liberei o automático. Agora o Brasil sorriu. É isso. Tá aí, ó. É isso, rapaziada. Obviamente que provavelmente o boneco que eu peguei aqui não é o melhor boneco. Fota aqui, bupa, filho. Não é o melhor boneco pra PVE, provavelmente. Porém, eu gostei, né? Tá aí, ó. É um teste aí pra gente testar o beta. Já foi, tá ligado? Agora é esperar os viciados verem o meta. Falar pra gente o meta do PVE. Pra todo mundo dar o re-roll em cima do meta do PVE. Pra quando lançar o jogo, né? Você não ficar puto porque não consegue fazer alguma coisa. Porque, como todo mundo sabe, nesses jogos, PVE é prioridade sobre o PVP. PVP o cara vai pensar depois, né? É isso aí. E como esse jogo é tipo o Epic 7, é da Storm, muito boneco não tão raro como os três estrelas, tipo os dois estrelas aí, devem ser metas, tá ligado? Somente pro PVE. Então, deve ser bem free-to-play, friendly. Provavelmente. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.